Devido à derrota de Golias, Davi e Jônatas tornaram-se ótimos amigos. Enquanto Davi servia a Saúl fielmente, sua popularidade junto ao povo enfureceu o rei a ponto de tentar matá-lo. Por outro lado, Saúl estava com medo porque o Espírito de Deus o havia deixado e agora estava com Davi. E quem está sem Deus faz qualquer loucura. Diante da oferta de Saúl, Davi declarou-se indigno de se casar com sua filha mais velha, Merabe. Então, o rei lhe oferece Mical, que amava Davi. O fato é que, embora Saúl tratasse Davi como inimigo, o futuro rei continuava a servi-lo com total lealdade. Este capítulo me leva a refletir em pelo menos duas ideias muito importantes. Primeira, se você recebeu uma bênção, não pense que todos vão se alegrar. Na verdade, alguns vão se revoltar contra você. Segunda, os piores inimigos são aqueles que se apresentam como os mais chegados. Em toda esta história de deslealdade por parte da principal autoridade, fica o grande exemplo de Davi. Quem tem o coração sincero e leal é capaz de servir a Deus e a aqueles que ele coloca na sua vida. E você, tem sido leal às pessoas? Pense nisso. Que Deus abençoe você e a sua família.